Cada rede na favela, vai, é um terremoto Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá Acharosa, cubiçada, rainha, vazou cristão Várias posições, maneiras, que aprendeu lá no vazão Que foi, mãe? Olha só o que eu achei debaixo da porta Eu? Não me ama? Qual que é a semelhança? É mera conhecimento, hein? Ah, me chamando de pescoço, né, garota? Que não? E tem mais, ó, o número de conhecimento me mandou isso aqui A pessoa usou o cap cut, muito bom Pera, eu não te mostrei no final do vídeo Eu? Já sei, me ama A cara da minha mãe Vai ser um chute Mas isso aqui também, vai ser só um chute Não, mãe, não, mãe E vai ser um chute E vai ser um chute Obrigado.